Uma lei sancionada nessa semana garante aos taxistas aqui do DF um prazo maior para a troca dos veículos. Maíra Guedes vai explicar pra gente qual é o novo prazo, né, Maíra? Isso, Neila. O prazo antigo era de oito anos para que esses taxistas pudessem trocar o veículo que eles utilizam no dia a dia para trabalhar. Esse prazo foi aumentado em dois anos, portanto agora o prazo para a troca dos veículos é de dez anos, tá? Esse período ele é contado justamente a partir da emissão do primeiro licenciamento, que é a CRLV, aquele certificado que a gente usa para poder andar no carro de forma correta, né? Então esse prazo começa a contar justamente na emissão desse primeiro documento. Uma outra novidade é porque agora também há um novo período de prazo para que os taxistas façam as vistorias dos carros. Por exemplo, a cada doze meses é necessário que os carros com até cinco anos de uso passem por essa vistoria. Antes esse prazo ele era menor, era de três anos, portanto os taxistas ganharam também dois anos aí a mais para que essa vistoria seja feita no período de a cada doze meses. E a cada seis meses são aqueles veículos que têm entre seis e dez anos. Lembrando que essa lei, ela vale para todos os veículos que trabalham como táxi, ou seja, veículos movidos a gasolina, movidos a álcool, ou que seja movido aos dois combustíveis, aqueles veículos que são adaptados, os híbridos e também os elétricos que têm ganhado cada vez mais aí as ruas aqui da nossa cidade. E eu conversei até com algum taxista, Neila, eles estão saindo agora, inclusive um deles falou que ia conversar com a gente aqui, mas precisou pegar uma corrida. Eles estão muito satisfeitos com essa lei, por quê? Até a pandemia existia ali um controle maior com o preço do carro, eles conseguiam se organizar de forma mais adequada, porém os veículos subiram muito de preço depois da pandemia. E eles tiveram dificuldades para fazer a troca dentro daquele prazo de oito anos. E agora então, com esse prazo aumentado, eles ficam um pouco mais aliviados para juntarem um dinheirinho a mais para fazer a compra desses veículos. Tivemos até o relato de alguns que estão aí na pendência, estão sem conseguir trabalhar, porque ainda não conseguiram comprar um novo veículo e eles não podem trabalhar com o veículo acima de oito anos até então. A partir de agora eles já podem. Então quem estava irregular dentro desse período de oito a dez anos pode voltar a trabalhar desde que esteja com a documentação toda correta. Então foi uma lei que veio justamente para agregar a esses taxistas que estavam reivindicando há muito tempo. Tá certo, Maíra. Obrigada, viu, por essa informação e se faz bem para os taxistas, faz bem para a gente que vai ter mais opção de transporte.